Criminosos estão atacando até cemitérios em São Paulo para roubar o bronze dos túmulos. Somente nos três primeiros meses deste ano, 126 cemitérios foram alvos de ladrões. Famílias sem nome e sobrenome. O que restava de lembrança já não existe mais. Placas, crucifixos, santos, tudo foi parar nas mãos de criminosos. Essas imagens mostram um ladrão saindo do cemitério da Consolação, um dos mais antigos de São Paulo. Ele empurra um carrinho cheio de vasos e peças de bronze. Neste outro cemitério, na Zona Leste, o bandido retira pelo buraco molduras de bronze furtadas dos túmulos e depois senta na calçada para conferir as peças. A polícia aparece e o homem é preso em flagrante. Nesta terça-feira, mais dois criminosos foram presos na porta do cemitério da Lapa, na Zona Oeste. Um deles contou para o guarda civil o que faz com os objetos furtados. Foram apreendidos 12 sacos cheios de plaquinhas de bronze. Tinha até um portão que foi arrancado de um túmulo. A polícia calcula que aqui tenha meia tonelada de cobre. Durante noites anteriores, eles pulam, eles separam essa mercadoria para depois vir num certo dia e já levar tudo de uma vez. Só nos últimos dez dias, o cemitério foi alvo de bandidos cinco vezes. Uma média de um furto a cada 48 horas. Os ladrões contaram à polícia que vendiam a R$ 8,00 o quilo de cobre no mercado clandestino. Com o material apreendido nesta terça-feira, eles conseguiriam faturar R$ 4,00. Existem túmulos que parecem verdadeiros monumentos e são considerados obras de arte. Tudo isso é levado não para ferro velho, mas para colecionadores, marchands, porque são peças muito valiosas. Quem já sofre com a saudade também precisa lidar com outra perda. Encontrei tudo mexido, tudo arrancado, furtado, quebrado. A gente fica muito triste, fica muito revoltado. Não tem mais respeito com nada aqui.